Ok, vamos pegar a posição A tolice de Hertwig Nunca subestime o valor de um bom comandante em vestidas devastadoras de cavalaria Derrotou Wolfram Hertwig Redução da perda de vigor menos 15% para a infantaria Doração de recrutamento menos 1 para todas as unidades, no mínimo 1 Top Ah não, alguém pare o Manfred, pelo amor de Deus, o cara tá uma máquina Ele não para, velho Você vê o Arkham, ele bate no peito e sola ele, tá vendo? Ele tá ganhando do Império por causa da nossa ajudinha também, né velho Não é sozinha não A gente já tirou de exército do Império aí, de cima dele Olha aí o cara do caos que eu tava falando Já chegou aí pra pavimentar o caminho pra invasão do caos Que agora dê pra finalizar o Marimburgo, não é possível, tá muito mais esse cara me atacando Toma Saco de facção, olha aí, Marimburgo, destruí-lo, saco Tratado de paz Ih, rapaz, esqueci de atacar com o Alack, né Ah não, a gente pegou as dadas, esquece Tô viajando O caos pegou os dois renk ali em cima Vai ser briga de vampiro, orc e caos no futuro aqui As únicas coisas que sobraram Os troços indo pro desert fazer o que, velho Estranho Beleza, o Alack Vamo vim pra cá Vamo vim pra cá Vamo vim pra cá Pegar a última cidade de cara aqui Zifling Pronto Pronto Com isso a gente pega todas as cidades dele e agora ele vai ser obrigado a atacar a gente Grunzinho a gente pode botar a guardação também É... Chaltyr's build level Pode colocar As carroças não Quanto é o negócio que bufa os cavaleiros Aqui Pra bufar os nossos Pegasus Aqui Pode botar a força da arma Não sobrou quase ninguém aqui, então é só resolver Varinha de Azevich O portador dessa varinha negra cravejada de jade brilhante pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços Velho eu já peguei também Opa O seguidor Não, não peguei nenhuma velha Põe esse daqui pra aumentar a linha de visão do seu exército Pode ser útil E aqui pode colocar defesa do corpo a corpo Tá, aqui só pra ter certeza também não dá pra reanimar o Chaos White, né Aparentemente não Ok, tem um marco aqui Templo de Uruk corrompido O santuário do Deus Lobo agora está destruído e distorcido com energias escuras Dando muito poder aos Lobos Terríveis com uma força sobrenatural e fúria Caraca, agora os Lobos Terríveis vão causar aquele... como é que é o nome do bagulho? Esmorecido O ataque tira a liderança Isso aqui é muito bom, velho Nossa Eu quase não uso esse eslobo aqui na minha facção, mas com esse negócio agora É legal o jogo do marco, é legal, mano Bem divertido Hum, ele passou pro outro lado aqui Apenas a gente vai tentar atacar o Pozo da Pedra Negra ali, enquanto a gente tá... consideravelmente longe, velho Ah, eu gastei o dinheiro que não era pra gastar, calma aí É... dá uma segurada nesse templo aqui Eu tenho que comprar a Kislevi dos caras que eu falei aqui Hum... Purchase de Triumvarat Kislevi Aqui tem o Chaos White, né? Tem que ter, velho Ué Pô, nem que o Pechafem eu peguei já esse carinha, velho Por que eu que não teria? A menos que não funcione pra essa facção, né? O herói Só pra facção de vampiro normal Aí, eu não sei Porque eu nunca joguei por tanto tempo com essa facção Tira esse aqui pra colocar a guarnição E aqui, vem até aqui pra gente atacar Pra cara que raziaque Hum... Põe... investida E aqui pode colocar o negócio de ordem pública Os orcs pegaram o cara que cadra do... do... do Hungrim Isso é muito bom pra gente Eu poderia vir aqui, de sacanagem, zoar o... do Orion Se eu ficar aqui, em busca de ela falhar Ele vai me atacar com três exércitos E eu não tenho cavalaria suficiente pra brigar com todo mundo, então Vamos dar uma segurada aqui A exaustão já saiu, né? Teve assassinar de novo alguém aí Fracassada Pensou num exército? Fala aí, velho Decreto, pode colocar crescimento e corrupção Full cavalaria e carruagem Eita, esse... Não vai ser barato, mas dá pra fazer É noite É noite É noite Hum... Eu vou só saber A escuridão vem A escuridão vem A escuridão vem Eu tô achando que... Não vai rolar esse... Herói do caos aí, mano Sei lá Eu não lembro o que que liberava ele, vejo Posso checar no mod rapidinho Então eu acho que não vai rolar Para de cobrar tributo aqui até a gente recuperar a cara que cai Provavelmente a gente vai ter que comprar os orcs de volta Mas vamos bater nos anões primeiro antes de fazer isso Que eu não vou declarar guerra nos orcs enquanto eu estiver batendo no império, por exemplo Ainda quero bater na Bretonha antes de bater nos orcs Exército do império que ele tira do bolso aí, não sei como que ele recruta tão rápido Mas funciona pra ele, velho E a rouba? Ah, com certeza ela rouba Se ela não roubar Ela é burra Em todos os jogos de estratégia tem esse, infelizmente Mas ao invés dos caras fazerem uma IA que é inteligente mesmo Que joga o bagulho direito, melhor que você E o caralho, não, ela só é cheia de trapaça Pra ter chance de jogar contra com você Os escapei no pressão dos caras com tudo aí Ele veio se matar no meu forte, perfeito Já acabamos com a facção Caraca Zifling Pou, destruída É, hoje não é um dia bonito pra ser das facções da ordem Porque as facções aqui do mal estão passando o carrinho Sem estar de aliança, todas elas estão passando o carrinho Hum Campeão do caos Ah, liberou Que leve Há muito tempo atrás Nessa área Era cheia de ordens do caos Um dos seus campeões Foi morto e enterrado aqui Nossos necromancers Certamente são capazes De acordar esse campeão De seu descanso eterno E fazê-lo à nossa vontade Com certeza Ter um grande campeão do caos Seria beneficial Para nossa causa nobre Agora sim Agora sim Será que eu posso Recrutar só lá mesmo Ou é só para liberar Vamos ver Agora sim, coleguinha Não, pera aqui Eu acho que só libera Lá em cima mesmo Aê, pera aí Olha os homens aqui Pega isso aqui O Matheus falou Que iria ser um desse Então, Matheus Campeão de Korn Campeão de Nurgle Campeão de Tzente Campeão de Zlanesh É, o Matheus não está aqui Mas qual que é o deus Que o Matheus mais gosta, gente Alguém lembra aí? Nurgle eu sei que não é Zlanesh eu sei que também não é Tzente Acho que também não é A gente aguarda ele É melhor Vou deixar um ponto aqui Zlanesh ele gosta? Será que é o preferido dele? Acho que não, mano Vou guardar um ponto, vai Na dúvida Preciso aumentar o espaço Preciso ir construindo esse aqui Por enquanto Pem guarnição Tá, Vlad Vamos aqui pegar A última série dos anões Mas é, vamos só resolver aqui Porque A gente ia matar todo mundo De uma vez E destruir a facção Caras da Caraca destruída Matador de anões Mais uma vez O Grande Rei foi derrotado Mas sem dúvida Ele voltará um dia Enquanto seu ínfame Salão de Tesouro Está aberto para os visitantes Ok Tá, tira isso aqui Que eu vou colocar um negócio Para aumentar a capacidade De Especto e Rei Aqui também Se bem que Ah não Isso aqui pode tirar Você quer ser um desse também? Ih, olha os caras Cadê você? Pelo amor Você quer ser campeão de quem? Você quer ser campeão de quem? Frit Cisante Tá feito Sim Sim E aí Ork Vocês podem me vender Caracada aqui de volta Meus queridos Sei que vocês não vão usar Para nada isso aí mesmo Cadê o nome da facção dele? Obrigado Obrigado Esse aqui é 2200 Põe em público Eu acho que vai ser mais útil no momento E aqui continuamos formando pontos de sangue Se der Mas é uma fracassada Não consegue Bretonnia continua assim Só com o Império de Aliado Então está perfeito para a gente Está chegando a hora de tacar o terror na Bretonnia Já estou com o rei deles na minha mira Já estou com o rei deles na minha mira Coloca aqui para aumentar a sua aura Baixa essa rebelião aqui Próximo turno é renois no ataque Driven by hate Coloca Maldição de Vorag Ou Ode infinito Galas de Morkaim Buff Esse aqui Rei Karnsau de Ushoran Buff de cura Esse aqui deixa ele mais tanque E esse aqui Deixa ele mais dano Acho que é legal deixar ele mais dano Ode infinito Nunca acaba Pronto Provavelmente o Império está pensando em atacar essa cidade aqui de Midensteg Eu vou chutar Ainda não tem aqui ninguém em Salzem Mundi aparentemente E estão cercando Alfenburgo Talvez ele vá lá ajudar eu acho O Kurt Helborg Bom, vamos fazer uma emboscada aqui Para ver se ele Está querendo atacar a gente aqui mesmo É quando a gente ataca ele no próximo turno ali Sim, o Naparato estava certo Tá, aqui em falta Decreto Pode colocar Crescimento e Corrupção Vampirica de novo Aqui eu já coloquei Não Coloquei? Não White King White King Tem que esperar o Mateuzinho Para ver o que ele vai querer de campeão É só passar o turno então Driven by hate Acho muito legal nos nomes das cidades da Bretonha É, velho É tudo pronúncia francês, né velho Se você souber falar o nome francês Você lê o bolo direito Mas se você não souber Você lê igual eu Eu também não sei não, bicho As cidades vampiros Tem que saber pronúncia alemã Montefort Exato, mano Montefort Parravon Corronê Bordelô Bordelaux Caraca, os exércitos do Gringor também estão Nice do nice, velho Aqui eu tô vendo de gigante Escorpião Basilisco Orc Negro Não é pouco não, cara Pô, não é conseguir expulsar os caras de Elfenburgo, velho Que vergonha, hein Ó Wagner Grande Wagner Nome de vampiro Wagner O vampiro Caraca Manfred tá passando o carrinho no Império, velho E na Bretonha também Caiu na área do Manfred É, mano Paulo Wagner Palhaço assassino Exato, velho O maior reposto do Discord Feito por mim Paulo Wagner Lá você vai o Carlos Francisco O Alfenburgo virou o território dos Femirs Hmm Hmm A Visita do Estranho nunca... A Visita do Estranho... Coloca a guarnição maior... Cidades que eu não posso perder... A Matheus continua no mistério do que ele vai ser... Se eu melhorar esse aqui... Não aumenta a capacidade, só no level 4... Mas no level 2 aumenta a capacidade? Não... Hum... Por que eu tenho o sei de capacidade então? Desses heróis... Mistérios... Seu último erro... Rápido... 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 Infelizmente ele não foi rápido... Sim... A gente poderia atacar a Hergge... O seu todo mundo sabe... O seu está estampado... Esta noite... Hum... A Hergge não é uma cidade muito que eu tenho interesse não viu... Se bem que tem esse marco aqui... Escola de Feitiçaria... Será que eu vou ter a versão deturpada dessa escola? Vamos ver... Vamos ver... Se eu tiver eu tenho interesse... Se não... A gente poderia começar a atacar os caras aqui agora... Infelizmente eu não posso recrutar mais... Dos... Spectral's aí... Já deu o limite... Ué... Não... 4 e 6? Os Kioswhites não estão contando? What? Yareyare... Continuamos com 4 e 6? Epa... Calma lá então... Amiguinho... Segura a emoção aqui... Temos mais um... Quem vai ser esse aqui eu não sei... Mas esse aqui vai ser um campeão de Nurgle... Pode ser eu... Hehehehe... Será eu... Que bom que não conta como herói... Então dá pra você fazer 20 carinhas desse aqui... Ué... Põe eu no nome então... Aí o cara tá de sacanagem comigo né velho... Ah... Não tem mais do coração de Turmular mas tem... Ossos de Espíritos... Não... O que você quer? O que você quer? Bredônia, estamos em guerra agora, caso você não saiba Todos morrem Destrução Tudo morre O rei do Brasil contra o rei da Bretonha Faça eles sofrerem Acho que o rei do Brasil ganha Que jogos já passaram? Eu só joguei Ancestors hoje Aí a internet caiu e a live Voltou faz um tempo já, que pra mim o timer ainda tá aqui de 5 horas e 22 horas Mas a live deu uma caída aí uma hora Vamos tacar nessa parte aqui mesmo Ah, mas eu tô falando dos subs né Depois a gente vai colocar os vips Eu acho que dos subs eu já coloquei todo mundo Dos que fica ativos aí Ah, o Michel Temer agora pode tacar também Que tem um dragão né velho Vamos lá, Michel Temer Vamos mostrar a este rei que ele não é rei de nada Aqui estão tirando vaca na gente É a cidade da vaca, já esquecido Oh meu Deus, eles tem tamanho maquinário de guerra? Vacas? Ferrou Pegar a donzela da vida ali Pegar a donzela da vida ali É o Ift eu coloquei, o André eu fiz, o Matheus eu coloquei, a Mega eu coloquei, a Gamenon eu coloquei Da galera ativa eu coloquei todo mundo mesmo, tem gente que dá sub em mim pra me ajudar, mas eu sei que não assiste as lives, então tudo bem Aí eu gosto de colocar as pessoas que estão aí, fielmente assistindo né Pare de jogar árvores em mim Você espera aqui A gente vai entregar ele junto Levante o voo, Michel Temer, bata as asas, mostre o anjo que você é Tem um paladino brigando aqui Por que eu estou apanhando tanto com o Michel Temer aqui, velho, socorro, parceiro Caraca, o que você está me dando tanto dano Escudeiro da infantaria, será? Portão já era Ali entreguemos E aí O que você está me dando tanto dano Faz um paladino Faz um paladino Faz um paladino Quem vai comprar conta O que você está vendo É bem Ah não, tá suave, tá suave. Rei Lune foi caçar o Gigante de Osso. Eu invoco o Black Dawn. Nagashi Starris, meu nome é Starris, recebe-nos. Clinique, continue! Michel Temer, continua preso! Ele só queria trazer alegria para o povo dele. Bate as voos. Fui. Os caras da aldeia tanto é um mecanismo morto, o que ele fez para merecer tanto carinho? O que ele fez? O que ele fez? O avanço de Michel Temer. Ele é muito poderoso. Nós estamos nascidos! Eu tenho um bom... Ah! O que é isso, meu? Quem ousa fazer isso? Não vou lá não, tem os cavalos doendo ali. Eu tenho medo. Ele pode dar um sobrinho aqui. Toma mais... Zumbi. Lua, hein? Está inabalável? Não. Bom saber. Lua! 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 Só quero informar aqui no Arrimetrismo que ele ser uma senhora de exército da facção Sbanesh. Justo. Só quero que lance a Valk e a Sangrenta, a campeã de Khorne. Eu adoro o Nurgle, mas a Valk e a Sangrenta é muito badass pra não gostar dela. A campeã de Khorne que conquistou Khorne só pelo sanguinolência em batalha. Imagina. Imagina ser cidadã. Lua! Então Lyon está quase morto! Lua! Fale. Assim, eu canto! E aí? Enfimouro! Lua! Dos armazes! Desista Luin por favor No momento que tem Slaanesh no segundo jogo de mod é aquelas demonetes de Slaanesh Aqueles demônios que tem tipo umas garrinhas de siri É feio mas isso ai tem no jogo Não se esqueça de te encher Ficou pra voar O reino está vindo para a luta O reino está vindo aqui para nos ajudar Atenção para a luta Na hora de levantar voo Atenção para a luta Eu sou o seu Senhor Levanta voo, levanta voo, levanta voo. Se não levanta voo, não levanta mais. Vamos salvar nosso mecanismo Mortis, que está passando mais um bocado de novo. Beleza, tem um paladino aqui agora. Não, mecanismo Mortis, quem está matando você? Sai daí, cadê a cura? Se cura aí, malandro. Vamos ali conquistar agora aqui o centro. A torre vai ser nossa e vai começar a voar a vaca aí nos inimigos. Vocês podem perseguir aqui o paladino deles. Vamos lá. Essa mais ali. Vamos lá. 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 Caraca, a gente tirou muita vida aqui. Mas agora nossa! Então é um sucesso, só fechar as entradas aqui Fechar as entradas aí, meus monstrinhos Acho que acabou, né Ah, só porque agora eu começo a atirar vaca nos outros Só pra quem nunca viu essa cidade Essa vaca que está aqui voando Cadê, peraí que eu perdi a vaca Essa vaca que está aqui voando Ela sai daquela torre ali do meio Essa vaca aqui, ó Aquele canhão ali, eles atiram vaca Isso é uma coisa maravilhosa e super engenhosa Bendita seja a hora que tira 5 de vida por segundo Pra matar 300 A bandeira uivante Mas não é aquela bandeira que você vê os horrores lá e fica maluco Regicida, parece que o rei não sobreviveu dessa vez Muito bem, vida longa ao rei Derrotou o Lu em Leoncur Bônus de vestido mais de 10% Cus de encrutamento menos 20% Para a unidade de cavalaria Para o exército Pode colocar esse aqui Opa, o que é isso aqui? Interessante Gostei, gostei Peraí, tira isso aqui Não ganha resistência física para os cavaleiros negros? Essa proteção sombria aqui Coloca defesa corpo a corpo Já que está no degagão, vai precisar A gente vai passar esses heróis para o outro exército Já que é um exército só de heróis, seria legal ter um exército Exército só de heróis, seria legal ter mais exército Herois milícia Você está ganhando! Vamos! Sim! Eu obedeço! Sim! Você pode pegar mais dois guardas da tumba no lugar desses que eu tirei. Então o que eu vou colocar agora nesse daqui? Começando aqui eu posso colocar o Zoom que estava aí. Não! O que mais? Posso colocar o mago? Acho que é melhor colocar ele em um necromante porque ele é um mago. O que mais? Hummm... Eu vou pensando. Vou tentar formar mais um beijo de sangue aqui. Aí! Então o mago eu vou colocar ele como necromante. Se bem que eu acho que eu já coloquei um necromante sem nome. Aqui tem dois necromantes sem nome. Esse aqui vai ser o mago. Mago. Ele. Você vai ganhar... Você vai, você vai. Agora... Seve, eu vou atacar a força da noite. Aparitam! Aparitam! Pode colocar isso aqui. Isso aqui deixa. Gárgula de Zor Elks. Não achei que ia estar tão meia meia assim, com 14 unidades, mas ok, vamos lá atacar. A gente pode atacar daqui mesmo, já que eu estou com um monte de monstros para quebrar o portão aqui, e carruagens. Vou só esperar aqui, vou colocar 3 carnissides de cada lado aqui, o resto eu ataca pelo portão. Ok, você vem para cá, vem aqui, vem aqui, vem pegar esse arqueiro aqui, vai lá no portão. Eu poderia ter invocado os carnissides para servir de alvo, mas tudo bem. Será que ele arregaçou os meus espíritos? Brabíssimo. Beleza, dá para tirar uma vida considerável dos caras aí. Ainda bem que vocês estão brigando só com um arqueiro, senão vocês estão ferrados. me acertarem mais. Ah, o zoom é de video conferência. Para fazer AD, é verdade, é verdade. O que a gente está usando zoom? Me dá tempo... Em que você está trabalhando? Em que você está trabalhando? Quebramos aqui, tem os cavadores do Grau aqui dentro Por isso esta levemente difícil essa guarnição Leandro, que bem vindo de volta Vamos pôr esses caras aqui Embora estejam em vocação, vamos tentar deixá-los vivos o maior tempo possível Vamos ir pra cá pra gente flanquear eles Muito bem O bom espírito vai embora Corra bom espírito, seja feliz, seja livre Adeus 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 Isso é tão triste Muitos cavaleiros do Grau já estão sofrendo bastante Muitos cavaleiros do Grau Muitos monstros pra vocês Acabou Acabou Não 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 É Não Vários recursos Dainda pouquinho de renda. Tá, então tira esse daqui. Deixa eu te espalhar a corrupção que ajuda. Por enquanto, deixa um zumbi aí. Põe o esquipado de minima a atenção dos horrores da cripta. Monstruosidades de Mor. Mor comanda tudo aquilo que é irreal, que pertence aos sonhos e manipula contra os mortos-vivos de maneira nefasta. Mor é o deus da morte do império, se eu não estou enganado. Minha linha de sangue se chama. Destrução. Aqui a gente mexe todo mundo. O Monga-sama está a caminho aí para ajudar, se der tempo. Os heróis que eu soltei aqui podem vir aqui por cima. Ele vai para lá. Então esse aqui pode ser o Gobo. Que eu coloquei o gemi no zoom. Gobo. Zoom já coloquei, ok. Aí tem o outro carinha do exército aqui que eu falei que estava sem nome, né? Esse aqui. Pode ser o Luis. Beleza, passemos o turno. Para quem estava chorando por renda há um tempo atrás, eu diria que estamos muito bem agora. Dos humanos não sou do Império, porém o culto dele é maior no Império. Top. Então o Império por enquanto está sem forças praticamente, então eles estão recrutando exército agora. Vamos ter um tempinho de paz aí. Nossa, eles estão recrutando aqueles ídolos renegados dos elementais lá, velho. Meu amigo, o Gringor está muito forte, velho. Cadê os anões do caos para atacar o Gringor agora? Hum, boscada. Hum, boscada. Agora eles vão começar a voltar ao exército deles. Dado que eles perceberam que fizeram merda, né? Hum, tem talvez milhares de mortos vivos nas minhas fronteiras. Vou levar todos os meus exércitos embora daqui. Parece uma boa ideia. Olha o Scar aí, ó. Não vira as costas para mim, Scar. Hoje eu descobri uma hamburgueria sagrada na iFood aqui em São Paulo. Top demais, velho. Qual hamburgueria sagrada? Taverna? Sacó de burger. Ok, velho. Então tá. A campanha de Zulfur consegui pegar a província do Pico do Grom. Flanquear. Pegar aquela região dos Keywings. E agora estou voltando para as montanhas e pegando por Penhasco Negro. Top. Destruir a facção do Taurox. Revivicação vampírica. Quando regressa para o santuário da sua carruagem negra, o vampiro dá início à arte Lamiana de Renascimento. As carruagens acabaram de ficar um pouquinho mais fortes agora. Beleza. Isso deveria ser importante. 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 A Cidade do Taurox. Isso deveria ser importante. Isso deveria ser importante. Isso deveria ser importante. Está bem legal. Pega-os! Pega-os! Pega-os aqui! Pega-os aqui! Traga-me um zumbi, padre! Faça-los sofrer! Obligue-os! Põe esse daqui... Deixa o forte ali que a gente pega depois. Vem pra cá, Wallach! A passagem de Zorelks é uma importante rota comercial entre a Bretonha e o Império. Onde hambúrgueres... Onde hambúrgueres... Onde hambúrgueres vendem bens luxuosos como potes, joias e famosas trufas bretonianas. Seu Warhammer anda com FPS meio baixa? Sei lá, bicho. Eu realmente não fico jogando meus FPS, cara. Hã... Tá... Põe esse daqui... Pode põe esse daqui... Império... Aqui... Não, calma. As víboras azuis estão aqui. O Edward Cullen... Pode fazer mais um Astor aí pra mais. Não é que não. É melhor atacar agora que a gente vai ficar livre. Vamos lá. Se não tem que pesar mais um turno eles vão vir com o exército aí vai ser um saco. Muito bom, sou Cesar-chan. Vamos atacar esse portão aqui. Deixa o Edward Cullen na frente pra brilhar nos inimigos. As vozes de espíritos... Espera aqui... Você eu posso mandar na frente porque esse moinho não tem problema, você também. Acelera até o povo chegar lá perto. Espectros Tumulares também podem se aproximar aqui. Não tem a toa de chegar lá. Faz tempo que o Cavaleiro Verde não aparece, né? Eu acho que a Bretonha tá com... Por ele estar com muito povoado a chance não é... Tão alta de aparecer. Que é meio que assim que funciona a bagulha lá. Daqui a pouco ele começa a dar umas parecidas aí pras batalhas aí. Agora que eu chamei então que ele vai aparecer em todas. Não! 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 Vamos lá, vamos para a torre... Não seja igual aos... Os meus exércitos do Mount and Blade... E ficar olhando para a torre. Próximo, pronto señor! Tente na terra! Hoje nós temos... Hoje nós temos... Jumar... Escrever... Vá! 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 O trânsito no mundo espiritual é sinistro, é uma coisa que você nunca imaginaria que aconteça. O que acontece? Vou botar uns zumbis ali embaixo para eles poderem ficar confiantes. Vá! Trazendo mais uns poder ali. Vai! 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 Eu sei Fidorzinhos, adoro eles, e adoro minha Bretonha de armadura realmente digna para um escudeiro Só que vocês não ganham os meus fantasminha não, bicho Vem aqui vocês Ué Não consegui perseguir o Fidor, sei lá porquê Plank Edge Fidorzinhos 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 Agora a guarnição Vou colocar ele num dragão Opa! Vou colocar isso agora aqui As profundezas de Cuileux Sei lá como é que lê isso aqui O cemitério é um... É um espaço entre a batalha de cavaleiros de Cuileux e uma horda de pele verde Séculos depois, os cavaleiros mortos-vivos estão prontos para derrubar seus inimigos mais uma vez Aumentar a resistência física mais 12% provavelmente Os cavaleiros negros, mais 6 de investida, mais 6 de corrupção, mais 2 para recrutamento deles no nível de recrutamento Sucesso, mano! Vários marcos bons aqui Aqui aparentemente eu vou ter ajuda Não, achei que ia pegar ajuda Eu vou segurar a cidade então Qualquer ser que eu puder evitar de ter que lutar aí Eu agradeço, porque é um saco Aqui a gente está com exaustão ainda O ala aqui Vou fazer emboscada A gente mexia, aqui também já mexia A gente tem que esperar Michel Temer Dá para atacar aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, essa cidade aqui eu gosto de atacar É bacana É um saco É bacana, mas todos os voadores costumam ficar parados ali em cima É Só tomar cuidado para os hipogrifos não virem aqui atacar o Michel Temer junto com todo mundo Se não eles vão dar um dano do caramba Se não eles vão dar um dano do caramba Vamos lá pegar os arqueiros É, mas o Cyberpunk eu vou jogar também Se rodar aqui no meu Que eu acho que deve rodar nem que seja no low Mas eu vou jogar também, então está suave Dia 1 estou aí jogando Cyberpunk Fica tranquilo Acontece o diabo, samurai Temos uma cidade para transformar Vamos lá Então vocês podem vir aqui, quebrar o portão Vão guardar os zumbis pra quando a gente ter que chamar a atenção dos cavaleiros ali. Opa, vocês tão vindo pra cá? Não, eles tentaram vim, mas desistiram. Ficou bom o sangue do Troy, eu não gostei não, mano. Achei bem me. O Duarte Remedy é mais bonito. Mortis Engine. Empire Lord. Vem! É só ver um de vocês aqui de cada lado. Vamos conquistar logo essa muralha aqui. Como é que o sangue ele ia aparecer de maneira estranha? Tipo, antes do ataque o cara já é meio que pintado de vermelho. É bizarro, mano. Eu não sei explicar, mas me incomodou, velho. Tipo, aqui você vê a partícula de sangue saindo quando o cara acerta o golpe, tá ligado? Mas lá, sei lá, mano. O cara encosta, não sei, mano. Me incomodou, eu não sei explicar. Ah, então. Nem eu entendi, mano. Nem eu entendi, mano. Oitenta por cento. Quebra logo esse portão aí, bicho. Tá hora de começar a lotar de zumbi. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. A gente levanta na ponte, mas essa ponte não levanta não, essa ponte que é tipo de travessia mesmo, não é ponte levadiça Meio noite levantar uma ponte quando você tem um dragão te atacando também O dragão vai respeitar, viu a ponte baixando, understandable, tenha um bom dia O dragão vai dar meia volta e volta pra casa Pegar aquele lá na frente Vamos invocar mais zumbis pra chamar a atenção dos voadores Eita, tá vindo um bonde ali Tá vindo um bonde aqui Calma lá, bicho Tá vindo um bonde aqui Eita, que esse cara tá vindo na fúria Se é bom mesmo, quero ver matar meus zumbis É lá, os caras correndo dos zumbis Não aguenta não, mano, meu zumbi é bravo Vou apresentar pra vocês a nova meta aqui Os zumbis com 40 de toque corpo a corpo Nova meta do Warhammer Eu sou o mestre Eu sou seu mestre Revolta a morte Agora eu tenho que chamar de atenção daqueles Pegasus que estão lá em cima Que não estão querendo vir aqui brigar Bem simples A gente vai lá para eles verem aqui Os zumbis Eles estão mandando umas unidades tão lixas Vamos atacá-las Os caras estão tudo full life mesmo? Sim Tranquilo Jogando de vampiro o único que tem que apanhar é zumbi O resto tem que estar só matando Vamos lá, tudo bem? Vamos lá O Madragão deu um leve tilt ali Ataque aqui meu A gente vai perder mais muito agora Para bater naqueles hipogrifos real ali Pegasus real e o caramba Mas vamos lá ver Não vou deixar os voadores perto né Porque só tem voador ali e a gente vai ser comida Vamos lá Aí galera, pode vir atacar Ó, tá vendo uns zumbis aí mano Tem até um trabuco aqui velho Também que lugar merda Vocês escolheram para deixar o trabuco hein Ainda não foi suficiente Vamos colocar mais perto Ainda nada Ainda nada Ainda nada Ainda nada Será que vocês podem vir atacar aqui por favor velho Não sei voar não gente Vamos até o trabuco lá Opa eles tão vindo Tá vindo ou tá fingindo que tá vindo? Ah tá vindo, tá vindo Agora sim Agora sim Nossa Jogaram Vamos esperar para longe como se fosse nada Agora a gente vem aqui Faz a meta do ataque corpo a corpo quarenta pro zumbi de novo Atenção ó, plau Calma lá Calma lá que o Michel Temer tá chegando aí É uma play muito avançada É, quarenta corpo a corpo pra todo mundo E os caras são instantaneamente derretidos Porque uma guarda da tumba Com sessenta e oito de ataque corpo a corpo Não é uma coisa tão fácil de ganhar A gente ainda vem aqui pra atrapalhar e ainda vai dar um debuff nos caras A gente ainda vem aqui pra atrapalhar e ainda vai dar um debuff nos caras Vou chegar mais perto Pronto Pronto GG E nem a guarda da tumba foi ferida no processo Beleza Vamos ocupar aqui Talismã do vigor Aqueles que portam o talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a norma mortal Carrasco Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Esse daqui Eu já reanimei a guarda da tumba que faltava aqui Faltar uma só E acho que agora sim eu já mexi todo mundo né Os cercos que eram possíveis de ser feitos já estão feitos Só deixar outro lado que eu vou enrolar mesmo porque sim E daqui eu poderia cercar o Castor de Arto Toa Não vou cercar Não vou cercar Por que não O Baritona vai chegar aqui de novo e nem saber o que está acontecendo Ok, só passar o turno então Cara que rir dá para melhorar Por que não Decreto Pode colocar esse aqui Passo o turno Último turno de hoje aí E o bonde dos heróis está vindo aí se unir né mesmo Cada um campeão de um deus e tal Vários creu Uéres creu Uéres creu Uéres creu É o gringor está aí passando Este é o嚢ista Um que aP ackedo O Império está com três cidades, pelas minhas contas, hein? Agora a gente vai ter reforço do Manfred aí, não vou precisar lutar a batalha depois. Bom, e um monte voltando aí pro Tasso, com um monte de paladinos. Opa, da onde veio essa galera aqui? Opa, opa, opa. Calma, detenha a contagem. Mas eu acho que você não está tão bom não. Ô Bretoni, você tinha todo o exército, todo o território da Bretoni e não recrutou nada que presta. Provavelmente porque o Marimburgo roubou a capital de vocês e a Stalia roubou o Carcaçone também. Esses cara é feio pra preula, bicho. Chegou, tô aqui bem vindo de volta. Chegou, tô aqui, bem vindo de volta. Chegou, tô aqui, bem vindo de volta. E aí? Ok Já li Só botar esse pontinho aqui Do Goldgeek, inclusive que tá chegando agora aí Deixa eu já salvar aqui